Música Quer ver outra coisa? É bom vocês tomarem conhecimento? Tem um projeto, não é meu, não é nosso, está tramitando a cana. Preste atenção ao povo, preste atenção a mostrar as coisas. O que nós queremos? Aproveitando esse projeto, que o usineiro, o cara que planta a cana e faz o etanol, que ele pegue um caminhão qualquer, regular, ande 10 quilômetros e entregue o etanol no posto. Hoje ele é obrigado a entregar para um distribuidor. Então, em vez de andar 10 quilômetros, ele anda 200 quilômetros para lá, manda 200 para cá para entregar o etanol do lado da usina. Porra, tudo isso? O que que, até o momento, eu sei que está acontecendo no parlamento? Isso aí ia reduzir, no mínimo, 20 centavos o litro do álcool, que vai reduzir também a gasolina, porque tem a mistura do álcool na gasolina. Ele tem toda a razão. Mas o projeto está emperrado lá, porque existem grupos outros que querem criar um imposto em cima da venda direta. Assim não dá para a gente trabalhar no Brasil. É difícil. É um projeto que teria o apoio de todo mundo, todo mundo da imprensa apoiaria, todo mundo apoiaria, o deputado Otônio está aqui atrás, apoiaria, todo mundo apoiaria. Mas não precisamos botar o projeto para frente. Agora, é difícil você negociar muita coisa no Brasil. É difícil. É verdade. Você pode ver, a questão da taxação da energia solar, existia gente interessada em taxar. Está certo? Interessada em taxar. É o tempo todo taxando o povo. O povo está com cara de tacho já, tanto ser taxado no Brasil. Ah, muito boa! Temos que reagir isso daí. Não existe negociação comigo para atender qualquer grupo de lobista. Não existe negociação. Não existe negociação.